Música Se passa lá em casa, bateu na minha porta pra me procurar Vai sair algum parente, tem percebente que eu não tô lá Pode ir lá no meu trabalho, que eu já dei um jeito pra poder faltar Adiantei todo o serviço, pra não ter perigo de me enrolar Quer saber onde estou Lá no boteco, tomando marcelada e namoreada, juntando chavé Pode ir que eu tô lá, lá no boteco Tô subindo na mesa, fazendo zoeira e enchendo o café Garçom, não é pra mais um aí, ó Essa aqui é por conta do meu parceiro Música Se passa lá em casa, bateu na minha porta pra me procurar Vai sair algum parente, tem percebente que eu não tô lá